E aí turminha, tudo bem com vocês? Animados, falando das atividades bem legais? Hoje nós estamos aqui com a letrinha J, que a tia Janine contou na aula passada do Jacaré, uma historinha bem legal e divertida. Vocês lembram? E depois que ela contou a historinha, ela mostrou para vocês a famílinha do J que é J, 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 J e o Jão. E a atividade de hoje a gente vai começar com uma cruzadinha muito legal. Essa cruzadinha a gente já fez uma outra vez, só que são desenhos diferentes. Vamos lembrar que toda vez que a gente faz uma cruzadinha, quando o desenho está em cima, a gente pega para baixo. Se o desenho está do lado, a gente pega para o lado. A gente usa letrinha de forma na cruzadinha e uma letrinha em cada quadradinho. A primeira está feita, que é a jabuticaba. Vamos ler? Jabuticaba. Eu vou fazer mais uma, que é a do javali, para vocês verem como é que eu vou fazer para o lado. O javali está aqui, eu não vou descer com ele, vou fazer para o lado. Javali. E aí eu vou falar o nome de todos eles, para não ter dúvida. Jiboia, jaula, caju, beijo, jabuti, janela e pijama. Muito fácil. Essas palavrinhas, esses desenhos que estão aqui, vocês vão colocar as palavrinhas e vão usar essas palavrinhas nessa atividade. Só que nessa atividade, nós vamos fazer com letrinha cursiva. Por exemplo, a jabuticaba estava pronta. A gente vem aqui, já, lembrando que o j minúsculo tem que tem que ter um pinguinho, tá bom? Jabuticaba. Olha como fica legal uma letrinha redondinha, sempre encostando na linha, tá bom? A outra palavrinha que eu fiz foi o javali. Então, essa eu vou deixar pronta para vocês verem, ó. Javali. Lembrando do pinguinho do jota. Vocês vão fazer todas que estão lá em cima na cruzadinha, aqui embaixo com letrinha cursiva. Fácil. Aqui, essa atividade é também tranquila. É só olhar o desenho, que é a jujuba, o botijão, o tijolo, o jipe, o giló e o janelão. E vamos fazer o seguinte. Por exemplo, a jujuba. Eu vou descobrir quais as sílabas formam a palavra jujuba. Ó. Ju, ju, ba. E vou pintar bem lindo. Vocês vão usar lápis de cor colorida e vão pintar. Depois que eu pintei todas elas, eu vou escrever com letrinha cursiva. Essa palavra aqui formou jujuba. Então, eu venho aqui, ó. Ju, ju, ba. Da mesma forma, eu vou fazer com todas as outras. Letrinha cursiva, sempre na linha redontinha. Vamos, então, para o próximo levezinho? O próximo é a leiturinha. E toda semana agora a gente tem uma leiturinha para treinar. E essa leiturinha tem que enviar para a professora. Vocês vão treinar, treinar e ler rapidinho. Hoje eu não vou ler para vocês. Eu quero ver vocês treinando sozinhos. Só vou falar o título, ó. O sítio de João. O que será que tem nessa historinha bacana? Leiam e depois mandem o vídeo, tá bom? A próxima atividade é de matemática. Hoje nós vamos fazer os numerais até 50. A jiboia, que começa com J, trouxe esses numerais. Um, dois, três, quatro. E vocês vão continuar contando. Cinco, seis. Quando chegar no quarenta, eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que é essa continuação do número quarenta. Ó, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Olha que bacana! Conseguimos aprender numerais até cinquenta. Muito legal isso! Logo, logo vamos chegar até o cem. Feita a atividade da jiboia, de numerar até cinquenta, nós temos essa de adição. Só que essa adição veio com enigma. Antes de resolver, eu preciso saber que número o desenho representa. Por exemplo, aqui, esse solzinho representa o número um. A tesoura representa o número três. Depois que eu representei cada uma, eu vou somar um mais três. Você já sabe que pode usar bolinhas, dedinhos, então agora fica por conta de vocês. Vou fazer essa soma para vocês verem. Um mais três, quatro. Da mesma forma, eu vou fazer todos eles. Sempre olhando, ó, coruja é o quatro, esse docinho aqui, cupcake, é o dois. Não tem como fazer sem olhar lá em cima para descobrir o enigma, tá bom? Pode colocar o número aqui em cima, igual a tia fez, não tem problema. O importante é fazer a adição bem linda, tá bom? Ó, beijos, até a próxima aula e não esqueçam de treinar a leiturinha. Quero uma leiturinha bem joia.